Direto ao ponto. Quais são os principais minerais que o seu corpo precisa, você que é homem, para não ter impotência sexual? Olha que interessante, pouca gente fala nisso, mas existem dois minerais que são essenciais para a saúde sexual masculina, tanto para manter a ereção quanto para prevenir a ejaculação precoce, que são dois problemas muito comuns. Tanto a impotência, que é a disfunção erétil, quanto a ejaculação precoce. Um deles é o zinco, o zinco é muito importante para a saúde sexual, tanto para prevenir a ejaculação precoce, que é um grande problema que muitos homens enfrentam, principalmente quem é diabético, quanto também para manter a ereção durante o ato sexual. O zinco é pouco falado e é muito, muito, muito importante. Você pode até conseguir ele em alguns alimentos, mas é muito importante suplementar, porque muitas vezes a gente não tem acesso todos os dias aos alimentos, que eu vou falar em outro vídeo, que são ricos em zinco. Outro mineral fundamental para a saúde sexual masculina é o magnésio. O magnésio participa de mais de 400 reações do corpo e ele é essencial para muitas coisas e também para manter a ereção masculina. Então, zinco e magnésio são os dois minerais de ouro valiosíssimos para a saúde sexual do homem. E eu tenho o multicalcio, que é um suplemento que eu desenvolvi juntamente com a minha equipe ao longo dos anos, que tem a quantidade perfeita que o seu corpo precisa de zinco, de magnésio e também de cálcio, além da vitamina D, que são importantes também para você ingerindo duas cálculas de multicalcio por dia. Você vai ter a quantidade exata que o seu corpo precisa para que você tenha uma saúde sexual excelente, saudável, para que você tanto tenha a ereção adequada, quanto previna a ejaculação precoce, que são os dois problemas mais comuns para quem é um, tá bom? Multicalcio, duas cálculas por dia, te dá a quantidade exata, necessária, que você precisa para ter uma boa saúde sexual, você que é homem, além de outros benefícios em geral aí para homem e para mulher. Mas o assunto desse vídeo é saúde sexual masculina. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e não deixe de suplementar zinco e magnésio, você que é homem, tá bom? Deixe seu comentário aqui abaixo também, que eu quero saber. Um forte abraço e até o nosso próximo Direto ao Ponto. Um forte abraço e até o próximo Direto ao Ponto.